Bem-vindos, exploradores do desconhecido. Hoje vamos adentrar o fascinante e enigmático mundo dos OVNIs, compartilhando relatos intrigantes de encontros com o inexplicável. Preparem-se para histórias que vão desafiar sua percepção da realidade. Não se esqueçam de deixar seu like, comentar suas próprias experiências nos comentários, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Facebook. E se você já testemunhou algo fora deste mundo, envie seu relato para nosso e-mail na descrição para ser destacado aqui. A abdução em massa No pequeno vilarejo de Santa Clara, várias pessoas relataram avistamentos de OVNIs na mesma noite. Luzes intensas iluminaram o céu, e alguns moradores afirmaram ter sido abduzidos por seres extraterrestres. Descreveram experiências similares de terem sido levados para o interior da nave e submetidos a exames médicos. Apesar do ceticismo de alguns, as histórias compartilhadas pelos moradores tinham detalhes surpreendentemente consistentes, levando muitos a acreditarem na veracidade dos eventos. Finalização Esses relatos nos mostram que o universo é vasto e cheio de mistérios ainda por desvendar. Se você já teve uma experiência com OVNIs, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar seu like, comentar, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Facebook para mais mistérios do além. E se você tem um relato pessoal para contar, envie para nosso e-mail na descrição. Juntos, exploraremos os segredos do Cosmos. Juntos, exploraremos os segredos do Cosmos.